Existe outro acabamento pra dar pro meu cimento queimado que não seja o porcelanato líquido? É disso que a gente vai falar hoje. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo do Arctil. Eu, Saia Gina Dias, arquiteta. E hoje a gente vai mostrar uma obra pronta onde nós utilizamos um piso em cimento queimado. Cimento queimado é um queridinho meu. Vocês sabem disso? Por quê? Porque ele tende a ser um piso mais barato, muito resistente e de fácil manutenção. É um combo, né? E a gente gosta muito de combos por aqui. Fato é que ele só é barato se ele for feito de um jeito, durante a concretagem da tua loja. Porque você otimiza a mão de obra, você otimiza fretes, otimiza materiais, porque você alisa o concreto da concreteira. E aí é que tá o pulo do gato pra gente fazer barato. Porém, nós já tivemos um vídeo aqui no nosso canal, mostrando que às vezes não dá certo, né? Esquece aquele vídeo porque esse deu certo. O que a gente fez? Concretamos esse piso e fizemos o alisamento dele com aquele equipamento, aquela alisadora. Vulgo bailarina, onde eles alisaram todo o piso. Ele ficou em cimento queimado. Ficou um pouco rústico, tá? Não ficou aquele lisinho, branquinho. Que você compra no material de construção ou nas lojas de tinta. Geralmente um revestimento que imita cimento queimado. Aqui ele fica mais uniforme. Esse aqui ficou mais bruto mesmo, é mais raiz, tá? Porque foi feito no concreto da concreteira. Então é um concreto que tem resistência mecânica, que compõe um elemento estrutural chamado laje steel deck. Eu estou numa laje steel deck. Estou naquela laje steel deck do sobrado do litoral. Então aqui embaixo eu enxergo aquele acabamento em preto de uma laje que não tem fogo, tá? Nessa laje que a gente está. E aqui em cima é um escritório, né? São muitas rodinhas de cadeiras rodando e riscando esse chão. Estamos no litoral, então a gente carrega na sola dos nossos sapatos, dos nossos calçados, uma areinha fina. E tudo isso pode danificar o piso. Se eu utilizasse porcelanato líquido como acabamento desse cimento queimado. Então a gente foi atrás de uma solução. Fomos atrás de uma empresa especializada nisso. Para nos dar uma solução que fosse mais durável para o acabamento do cimento queimado. E a solução que ela deu foi primeiro passar um selador termoplástico, que foi o que foi feito aqui. E olha o brilho que está lá atrás, que bonito. Primeiro a gente passou esse selador. A gente não, né? O pessoal da obra, cliente acompanhando. A gente à distância. Pandemia rolando. Então foi primeiro passado um selador termoplástico. E por cima desse selador foi aplicada uma cera. Que cera? Uma cera chamada Flash Premium. A gente vai deixar aqui, ó, o folder dela. Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato aí com uma empresa na cidade de vocês e tentar comprar. Eu sei que ela deixou uma textura um pouquinho emborrachada. Ele não fica tão brilhante quanto o porcelanato líquido quando a gente olha. Mas a gente também não enxerga tanto risco. Ele parece ser mais insistente. No entanto, por via das dúvidas, a gente ficou, sim, com receio que as cadeiras riscassem esse piso. E vocês podem ver que a gente está usando um plástico que deveria ser transparente. Mas como o cliente disse, a gente comprou como transparente, veio leitoso. Que está protegendo esse piso no local das rodinhas das cadeiras. Que é o ponto mais agressivo para esse piso aqui. Então lá embaixo, no auditório, aqui no escritório, aonde tem esse piso e não tem as rodinhas. Ele está livre e ele está em muito bom estado. Isso aqui está funcionando o quê? Faz uns três meses já, sabe? Eu confirmo depois de aparecer aqui embaixo quantos meses eles estão usando, tá? Para vocês poderem ter noção desse tempo. Mas fato é que existe, então, um novo acabamento, um acabamento diferente para o piso em cimento queimado. Que ficou acessível financeiramente. Mas eu quero mostrar detalhes sobre o piso em cimento queimado feito na laje steel deck. Ou numa laje estrutural, um elemento estrutural que você tem na tua obra. Que pode acontecer também na tua laje. E se você quer usar esse recurso, que sim é mais em conta, você precisa estar aberto a essa aparência. Senão você vai estar tentando uma coisa muito difícil de ser executada e que talvez não viabilize por causa do custo. Uma das coisas que eu quero mostrar são pequenas imperfeições. Ó, eu estou num cantinho aqui do segundo andar e a gente enxerga aqui, ó, as pedrinhas que acabaram não se misturando bem com o restante da laje. Aqui, ó, uma rugosidade. Essas imperfeições podem acontecer na tua laje, tá? Tem outras pequenas imperfeições como, ó, umas pequenas manchinhas de um cimento que foi colocado aqui depois. E a grande imperfeição que pode incomodar muita gente são as fissuras, ó. Aqui eu tenho, estão vendo? Uma grande fissura. Aqui eu tenho outra fissura. Quando você usa um piso em cimento queimado, você precisa estar aberto ao acabamento que ele puder lhe oferecer. Não é um tipo de material feito em uma fábrica, em uma indústria em série, onde você enxerga a repetição acontecendo. Então aqui a gente concretou e em cima desse concreto quase curado, o pessoal da obra alisa com a alisadora. É um trabalho, ou seja, artesanal e que tem um tempo certo pra ser feito. Depois que isso acontece e mostra essas pequenas imperfeições que ficam, então vai ficar um cantinho aonde o concreto não entrou, que eles vão fazer um remendinho com o concreto depois. Isso pode acontecer, então você tem que estar disposto a aceitar isso. Não busque a perfeição pra esse tipo de piso, porque ele não é, não caminha muito bem junto com a perfeição, sabe? Ele tem imperfeições. E esse que é o charme dele. As fissuras são outro tipo de imperfeição comum das lajes estruturais, porque a estrutura como um todo trabalha. Embaixo da laje a gente tem vigas que sustentam ela. Aonde eu tenho viga, eu tenho um esforço diferente da onde eu tenho vão. Aonde eu tenho vão, eu pulo e a minha laje responde de uma forma. Aonde eu tenho viga, eu pulo e minha laje responde de outra forma. Essa diferença de esforços dentro da laje faz com que apareçam as fissuras coincidentemente onde a gente tem as vigas embaixo dela. Então não é uma fissura sinônimo de patologia, nem sinônimo de erro de obra, nem sinônimo de problema. É uma fissura sinônimo de a minha obra trabalhou como qualquer construção, qualquer coisa trabalha. Dilata, movimenta, assenta. Mesmo colocando as armaduras negativas, essas fissuras aconteceram. Porque aqui a gente tinha armaduras negativas, tá? E você precisa ter essa flexibilidade de aceitar essa aparência da laje. Aqui tá tudo certo. O cliente aceitou desde o início. A gente veio falando pra ele sobre isso. Muitas pessoas perguntam pra mim como depois aplicar um piso em cima desse cimento queimado, se eu quiser mudar ele. E aí você vai ter que pensar em picotar ele pra dar aderência, porque ele fica muito liso. E essa é a facilidade da manutenção, né? Tudo aquilo que é muito liso é muito fácil de você limpar. Mas aí você teria que picotar todo ele pra poder colocar um piso em porcelanato, por exemplo, ou um piso cerâmico em cima dele. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o teu joinha, se inscrever no nosso canal e até!